Jatoriza, primeiro escandeio, vem bola viajando, vem o troco de cabeça pra defesa do gol, fazer isso, olha o time do Botafogo, vem bola de fora da área Felipe, Felipe tá de frente, que pancada do Felipe, sará, cobrança, pé direito, bateu direto pra tirar o Dardey Pro Lucas, tabelinha chegou, encaixou, rolou pra Ferrugem Faz bem a jogada, pé canhoto, bate pro gol, tem defesa do goleiro, Ferrugem segura, vai jogar na área, a sobra do CRB Gol